bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um dia na feira de boda do meu Pernambuco ontem é toda sinta-feira de manhã pessoal dia chovendo eu ia deixar um forte abraço para a Mabel para seu Nelson sempre contribuindo e ajudando o anal aí só tenho a agradecer a Mabel e Nelson eu ia deixar um forte abraço também para Thales e o pai dele aí você está me ajudando também só tenho a agradecer mostrar o preço de animais para vocês hoje aí pessoal está chovendo vou mostrar os preços para vocês aí dia chuvoso bora mostrar o movimento para vocês aí tá pedindo ontem essa abrinha meu patrão abrinha aí gorda para você abater aí tá pedindo ontem 350 e 150 350 abre a gorda né para você abater e a suvelhada aí meu patrão a partir 250 né a partir de 250 aqui ó e esse bichão bonita esse grandão mil reais esse drop a gente tá gordo pessoal aí tá subindo Deus tá chovendo tá chovendo não sei se pode ver aí é chovendo é chovendo é chovendo é chovendo graças a Deus morando na terra aí deixa eu ver e o bicho termina aqui seguir aqui ó e aí meu patrão como acontece o seu aí a partir de 300 né só bicho para abater é bicho gordo é bicho gordo bicho gordo bicho gordo bicho gordo para abater é o frio aí e aí dedeu tá com o frio aí não é filho a partir de 120 né aí deixa o contato entendeu aí pessoal na terra é um barateiro dedeu é dedeu é deixa um forte abraço para você seu filho tágis é isso aí eu vou mostrar pra vocês aí o movimento e os bichos dedeu é de quanto esses carretos aí negócio não tá chegando já é amigo bom dedeu é dedeu é gente boa é isso aí chuva graças a Deus né deixa eu seguir aí mostrar os bichos aí os bichos gordos aí olha é isso aí é teu dedeu é seu você tá pedindo como esses carretos gordo 450 aí ó olha aí pessoal tudo bicho gordo aí ó bicho pode ser abatível bicho bom porque tá chovendo entre o índio pessoal mas tudo bicho gordo aí dá para você ver dando uma imagem aí ó duvido tá chovendo agora olha obrigado vamos seguir aí mostrar para vocês aí movimento chuvinha aí chuvinha boa pessoal chuvinha boa aí tem o ramalmine gosta de dizer o preço já conhece ele já esses bichos eu não gosto de formar nem eu vou ele é meio mal ligado né não gosta de formar mal pressão deixa eu ver esses daqui aí as negadinhas boas aí ó não tem essa negadinha meu patrão 170 né 170 para cima pessoal aqui ó 170 mais pequeno aqui é meio ruim e aí o parecer na filha aqui ó tenta as negadinha boas também gente se tiver interessado um parecer aí pessoal na filha viu um parecer Deus tá chovendo não sei se pode ver aí ó bastante chuva aí esses dias né graças a Deus tá morando na terra aí muita gente tá precisando de chuva mesmo a filha hoje tá mais pequena pessoal menos bicho hoje e chovendo assim todo mundo gosta de vir vender não os bichos não já foi vendida já eu tô da maicada deixa eu ver aí as negos tá vendendo meu patrão as negos tô vendendo meu patrão tá pedindo ontem aí meu patrão tá pedindo ontem aí meu patrão santo inês hein santo inês resistado aí tá pedindo ontem santo inês dois mil né resistado pessoal aí é resistado esse outro também né esse pretão fogo também resistado isso aí você tá pedindo ontem esse aí isso aqui é bicho pra você fazer racial pessoal aqui ó tudo registrado fazer racial bom só mostrando aí ó aí você vai deixar seu contato pra quem tiver interessado nove e sete vinte e cinco 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 vai o Marcelo 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 Gabriel né é isso aí amigo resistado aí ó se tiver interessado entrar aí pra tirar raça que é o racial né do santo inês só bicho top aí pessoal né top de língua a chuva agora engrossou valeu Gabriel a chuva agora engrossou vai engrossou o povo amarra os mexeris e sai aí vou encerrar pessoal vou encerrar tá chovendo muita gente hoje não vem vender bicho muito porra vazio tá chovendo também tá tudo abaixo tá coberta a chuva aí ó tudo abaixo tá coberta aí eu vou seguir ali pra perguntar ali o parfeira do gado agora deixar um forte abraço a todos vocês aí e tá acompanhando até a próxima se Deus quiser pessoal vou encerrar aí só mostrando uma ordem pra vocês aqui vai aí pessoal até a próxima semana se Deus quiser E aí